Eu sou o Fábio e hoje vamos falar sobre esquece tudo. O Dino chegou a dizer para esquecer tudo. Esquece quem matou a Marielle Franco, esquece essa delação. Deu ruim, o pessoal está começando a acreditar e ver que a esquerda está envolvida. Vamos mudar, vamos falar do Ramage, vamos fadar do Carlos Rodi, vamos falar de outra coisa, vamos parar com delação, ninguém mais quer saber, não queremos mais saber dessa delação, não queremos mais saber de nada. Vamos falar sobre isso. Então, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, que nós vamos tentar mostrar a você por quê. Que agora que nós estamos quase cruzando a linha de chegada, o Dino entra no jogo e diz, olha, essa delação é tudo especulação, é tudo nada, não serve de nada. Então, galera, compartilhe aí, dá o seu joinha e inscreva-se no canal. Então, vamos entender aqui. O Dino, o Dino, essa semana, ele falou isso aqui. Olha só o que o Dino falou aqui. Vamos lá, rapidinho, para a gente entender a jogada. Olha só isso aqui. Dino lamenta, especulação no caso da Marielle. Entendi. Mas por que especulação? Vamos entender. O pessoal da esquerda, eles vivem no mundo da lua, né? Por muito tempo, eles tentaram ficar com essa babaquice de que o Bolsonaro estava por trás da morte da Marielle, né? Ficaram inventando essa história, responsável é o rabo de todo petista, né? É uma coisa ridícula. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. É tão ridículo que soa a teoria conspiratória, né? Teoria conspiratória, Bolsonaro está por trás, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Até o Bolsonaro chegou na semana e falou assim, ó, que alívio, acaba com essa babaquice. Aí o... Não, é o alívio. Por que que é alívio? É porque... Não, 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 não. Todo mundo já sabe que quem matou foi o tal do Lessa, né? Está bem confirmado isso. E ele, na delação, disse que quem mandou matar o cara por tais era alguém que votou, apoiou a Dilma, alguém envolvido na esquerda. Ah, Fábio, eles estão dizendo que ele é petista. Ele não é petista, é um cara esquerdista, que estava juntinho com o PT. E é por isso, esse é o motivo pelo qual já não querem mais continuar com a delação, já não querem mais falar em investigação, querem mudar. Agora querem falar do Carlos Jordi, agora querem falar do Ramagem. Por quê? Porque essas investigações chegaram até a esquerda. É bem simples assim, chegou na esquerda. Como chegou na esquerda, então já não precisa mais falar. Não precisa mais falar. Muda, cancela, cancela tudo, apaga as luzes. Vamos voltar, ninguém mais quer saber agora quem matou a Maria Lifrango. Não precisa mais saber. Não queremos saber, não queremos mais investigar. Não, pode esquecer. Não, vamos para a investigação. Isso aí é tudo especulação, não pode mais. Bolsonaro não era especulação. A família Bolsonaro não era especulação. Ah, mas, Fábio, o Bolsonaro morava no mesmo país que morava o cara. Porra, é muita ignorância. É muita babaquice. Então, a realidade do que está acontecendo é bem simples. Eles, nessas investigações, eles nunca quiseram concluir as investigações. Já viu aquele problema perpétuo? Vou dar um exemplo para você. A seca no Nordeste. A seca no Nordeste sempre foi um problema perpétuo da esquerda brasileira. Eles nunca quiseram resolver o problema. Porque se você resolve o problema, então você não tem como ganhar em cima do problema. Você não tem mais campanha política. A esquerda precisa de pobre para vender Bolsa Família. Se você não tiver mais pobre, você não vende Bolsa Família, você não tem mais proposta de governo. Porque a proposta do governo é essa. Dar Bolsa Família e aumentar imposto. Então, é tudo uma jogada. Por exemplo, outro exemplo dessa questão do problema perpétuo. Os sem terras. Tem uma porrada de gente sem terra. Aí você fala assim, qual o problema? Não tem terra. Tá bom, então vai dar terra para todo mundo. A gente não quer. Você é o grupo dos sem terras. Sim. Então, a gente vai dar terra para todos vocês. Não, a gente não quer. Mas o teu problema não é que você não tem terra? Isso. Então, a gente dá terra. Acaba o problema. Mas aí vai acabar o movimento. Ou seja, acaba a política. Acaba a falácia. E a mesma coisa. O caso da Marielle Franco, eles sabem que vai chegar na esquerda. Já chegou na esquerda. Ah, Fábio, mas isso aí foi vazado. Tem que ter investigação. Claro, mas as investigações vão chegar até a esquerda. Então, qual é o plano deles? É nunca terminar as investigações. É ter isso como problema perpétuo. A gente vai investigar que o culpado é Bolsonaro. O culpado é o Flávio Bolsonaro. O culpado é o cachorro do Bolsonaro. É o papagaio que o Bolsonaro tinha. Entendeu? É o rabo deles que é o culpado. Eles sabem disso. E agora eles têm medo. Eles têm medo. Porque chegou muito próximo do fim. E quando eles viram que chegou muito próximo do fim, eles tiveram que puxar o freio de mão e falar não, 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 a gente não pode continuar. Não podemos dar continuidade disso. Continuar de... Continuar... Continuidade nisso. Não pode mais. A gente precisa parar. Cancelar tudo. Esquece. Vamos criar narrativas. Vamos falar do Jordi. Jordi. Vamos falar do Flávio Dino. Espera aí. Do Ramage. O Jordi estava indo para prefeito ali de Niterói e o Ramage para a prefeitura do Rio. Aí já foram para cima dele. No próximo vídeo vou falar sobre o caso do Ramage. Mas você pode ver que, por exemplo, por que estão começando a falar agora do caso do Ramage? Vou dar um spoiler para você, um spoiler para você. Espera aí. O caso do Ramage, se isso tudo fosse verdade, né? Essa patifaria toda fosse verdade, é um negócio que aconteceu o quê? Lá no governo Bolsonaro. Se eles tivessem provas disso, se eles realmente soubessem o que estava acontecendo, não já teriam prendido o Bolsonaro? Já não estariam feito isso aí? Por que esperaram até agora? Eu acho que esse caso do Ramage é mais uma das alucinações do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está sofrendo de alucinações. Só pode ser alucinações. Eu estou sendo uma pessoa assim que eu quero o bem dele, né? Eu quero o bem do Alexandre de Moraes. A gente precisa que ele procure um médico porque ele está sofrendo de alucinações. Porque ele disse que o filho levou porrada e tinha vídeo. Não vi vídeo nenhum. A primeira alucinação. Eu não vi nenhuma prova de que o filho dele levou porrada, foi agredido. Ninguém, nós vimos isso. Aí, alucinação número dois. Ele disse que houve um plano. Um plano para matá-lo. Que tinha um plano para enforcá-lo. Só que o Alexandre de Moraes, ele estava na Itália. Um homem que está cercado de segurança. E o senhorzinho ali de WhatsApp ia sequestrá-lo, assassinado. Essa é uma alucinação. Ele está alucinando e precisa de ajuda médica. Deve ser algum tipo de coisa assim. Aí, depois, ele falou do caso do Jordi. Mesma coisa. O Jordi, ele tem que ter a busca e apreensão, fazer uma revista na casa do Jordi. Porque um cara falou que ele é o chefe, o líder. Oi, líder. Porra, oi, líder. Tem provas para você investigar. Então, alucinação número três. E alucinação número quatro é essa agora, mano. Não. É que havia uma espionagem. O Bolsonaro estava espionando o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Porra. Então, espionando? Como é que é? Para que o Bolsonaro estava espionando o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes? Cara, se isso fosse verdade, o Bolsonaro teria sido preso como presidente. Não, mas Fábio, ele era o presidente no Putin de investigação. Então, mas como já sabiam, então teria feito no ano passado. Então, não esperar até agora. Momento oportuno, né? Quer dizer, agora que estão chegando perto de quem matou a Marielle Franco, começam essas coisas a se levantarem. Parece que é o que o Bolsonaro falou, né? Como você começa a ver um lado, começam a colocar fogo no outro. Tá fazendo sentido agora o que o Bolsonaro falou? Que você começa a ver um lado, eles começam a botar fogo no outro lado para chamar a tua atenção do outro lado? Porque, pelo amor de Deus, é alucinação quatro. Ele tá alucinando. E a realidade, pessoal, é bem simples. A direita limpinha, a esquerda limpinha, o sistema, não sei se você sabe o sistema, ele não aceita a popularidade do Bolsonaro. Ele não aceita que o Bolsonaro é o que é. Ele não aceita que o Bolsonaro é um líder. Então, eles têm medo disso. Eles tentaram de tudo para tirar essa liderança. Eles tentaram perseguir, tentaram denegrir, eles tentaram derrubar, tiraram a ineligibilidade, estão querendo prendê-lo e nada cai. A minha visão sobre tudo isso, que a gente pode fazer um resumo rápido, é que eles querem chegar no Bolsonaro. E eles trazem essas coisas, essas loucuras, para que eles criem uma narrativa e que ganha a opinião popular. A opinião popular, para que eles possam prender o Bolsonaro e que haja um tipo de desculpa pelo qual eles o prenderam. Então, essa é a jogada. É mudar a opinião popular. Mudar a visão do povo. Porque ele sabe que o Bolsonaro, ele não somente destruiu com a esquerda, ele também tá destruindo com esse sistema carcomido, esse sistema podre. Então, é isso. Porque o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, você pode ver que eles não são comunistas. Eles são de outra ala. Da zentosfera, né? O zentosfera, essa área podre, que são contra os bolsonaristas, porque eles veem o bolsonarista como uma ameaça maior do que o comunismo petista. Mas não caia nessa de que você acha que a Globo, o sistema, é apaixonado por Lula. Eu sei que a Globo tem sido o panfleto do Lula, mas por quê? Porque o inimigo maior deles no momento é o presidente Bolsonaro. Mas uma vez isso caindo por terra, tudo isso muda. E você terá uma visão maior do que realmente está acontecendo. Mas basicamente, pessoal, é isso aí. Eles estão querendo agora esquecer. Você pode ver, pode ver que eles vão esquecer do caso da Marielle. Eles vão continuar enrolando. E vão fazer do caso Marielle um problema perpétuo. Nunca vão terminar, porque chegando, eles podem, todos os anos, dizer que quem matou foi tanto. E o petista é um bando de idiota que acredita em teoria conspiratória. O Alexandre de Moraes trabalha também em cima desse povo. Ele sabe que o povo acredita em teoria de conspiração. Ele vai jogando o verde para colher o maduro. As pessoas acreditam nessas coisas malucas. Então vai jogando. Vai jogando o verde para colher o maduro. E eles estão colhendo o maduro. Estão caindo nessa narrativa. Caindo nessa loucura de que é isso. Bolsonaro é culpado. Que Bolsonaro é isso. Tem gente, cara, petista, que realmente acredita nesse absurdo. É um absurdo, cara. Entendeu? E conversar com petista que acredita que Bolsonaro está por trás de uma merda dessa. É um absurdo total. Mas é o país que nós vivemos hoje. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vocês sabem, muito desculpa, eu estou aqui de férias. Mas a gente não para de fazer vídeo. Tá bom? A gente vai fazer o vídeo aqui. Vou tentar voltar às três da tarde lá no nosso outro canal. Fazer uma live para você. Para fazer um resumão de tudo isso que está acontecendo. Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas acontecendo na sua vida. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho mais do caso do Ramalho. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Um abraço.